Lábios que eu beijei, mãos que eu afarquei, numa noite de luar, assim. O mar na solidão bramia, e o vento a solucar pedia, que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste, e logo partiste, para os braços de um outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua federal da dor. Passa os dias soluçando com meu pinho, carpindo a minha dor sozinho, sem esperanças de vê-la jamais. Deus tem compaixão desse infeliz, porque sofres assim. Tua imagem permanece imaculada, em minha retina cansada, de chorar por teu amor. Lábios que eu beijei, mãos que eu afarquei, volta da leritivo, a minha dor. Lábios que eu beijei, mãos que eu afarquei, numa noite de luar, assim. O mar na solidão bramia, e o vento a solucar pedia, que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste, e logo partiste, para os braços de um outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua federal da dor. O mar na solidão bramia, e a dor. O mar na solidão bramia, e a dor. O mar na solidão bramia, e a dor. Tchau, tchau.